Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Viturgia Eucarística Dominical do segundo domingo da quaresma Irmãos e irmãs, em nossa caminhada quaresmal, neste domingo da transfiguração somos convidados a subir a montanha com Jesus para fazermos a experiência do seu amor e da sua glória e ao descer da montanha, somos convidados para transfigurar a vida e o mundo com a luz do Evangelho conforme a campanha da fraternidade, precisamos tomar consciência de nossa responsabilidade no cuidado da nossa casa comum, o planeta Terra Iniciemos esta celebração cantando pelo número 48 Eu era ovelha descarada sem pastor Não mais vivia no aconchego de meu Deus Mas o Senhor me deixou sem seu amor Então voltei e brilharam os sonhos meus A Ti, meu Deus, voltei e na alegria teus carinhos vou trilhar Teu amor encontrei e com Teu povo venho agora te louvar Eu tinha tudo pra viver e ser feliz Eu tinha tudo pra viver e ser feliz Mas outra vida fui buscar longe de Deus Porém, 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 peraí, eu perdi o amor de Deus Porém, oh Pai, no céu, porém, o amor de Deus Porém, oh Pai, no céu, porém, o amor de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós E nos reconcilia com o Pai Abramos o nosso espírito ao arrependimento Para que o Senhor tenha piedade de nós Temos pecado, temos passado Por divisão da tua igreja, ó Jesus Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Senhor, piedade Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós, quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, pede-se a culpa e a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentar em nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro do Gênesis Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e lhe disse, Olha para o céu e conta as estrelas, se for capaz. E acrescentou, Assim será tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ele disse, Eu sou o Senhor, que te fez sair de Ur, dos caldeus, para te dar em possessão essa terra. Abraão lhe perguntou, Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse, Traze-me uma novilha de três anos, Uma cabra de três anos, Um carneiro de três anos, Além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, Mas não as aves, Colocando-as respectivamente, Parte uma frente a outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, Mas Abraão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, Caiu um sono profundo sobre Abraão, E ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, Apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, Que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, Dizendo, Aos teus descendentes darei esta terra, Desde o rio do Egito até o grande rio, O Eufrates. Palavras do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, O Senhor é minha luz e salvação, O Senhor é minha luz e salvação, De quem eu terei medo, O Senhor é minha luz e salvação, 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 Deus e salvação, Deus e salvação, O Senhor é minha luz 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 e salvação, Há muitos por aí, Há muitos por aí que se comportam Como inimigos da cruz de Cristo, O fim deles é a perdição, O Deus deles é o estômago, A glória deles está no que é vergonhoso E só pensa nas coisas terrenas, Nós, porém, Somos cidadãos do céu, De lá aguardamos o nosso Salvador, O Senhor Jesus Cristo, Ele transformará o nosso corpo humilhado E o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, Com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas, Assim, meus irmãos, A quem quero bem e dos quais sinto saudade, Minha alegria, minha coroa, Meus amigos, Continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Ó Cristo, Rei da eterna glória, Louvor a vós, Ó Cristo, Rei da eterna glória, Numa nuvem resplandente, Fez-se ouvir a voz do Pai, Fez-se ouvir a voz do Pai, Eis, Meu Filho muito amado, Escutai-os todos vós, Louvor a vós, Ó Cristo, Rei da eterna glória, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo, Pedro, João e Tiago, E subiu a montanha, Para rezar. Enquanto rezava, Seu rosto mudou de aparência, E sua roupa, Ficou muito branca, E brilhante. E eis que dois homens, Estavam conversando com Jesus, Eram Moisés e Elias, Eles apareceram revestidos de glória, E conversavam sobre o monte, Que Jesus iria sofrer em Jerusalém, Pedro e os companheiros, Estavam com muito sono, Ao despertarem, Viram a glória de Jesus, E os dois homens, Que estavam com ele. E quando estes homens, Se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, É bom estarmos aqui, Vamos fazer três tendas, Uma para ti, Outra para Moisés, E outra para Elias, E outra para Elias, Pedro não sabia, O que estava dizendo, Ele estava ainda falando, Quando apareceu uma nuvem, Que os cobriu com sua sombra, Os discípulos ficaram com medo, Ao entrarem dentro da nuvem, Da nuvem, Porém, saiu uma voz, Que dizia, Este é o meu filho, O escolhido, Escutai o que ele diz, Enquanto a voz a ressoava, Jesus encontrou-se sozinho, Os discípulos ficaram calados, E naqueles dias, Não contaram a ninguém, Nada do que tinham visto, Palavra da salvação, Glória a Deus, Louvor a vós, O Cristo rei da eterna glória, Queridos irmãos, Queridas irmãs, Aqui presentes, Queridos irmãos e irmãs, Ouvintes da Rádio Luz de Alegria, E amigos da FWTV, O evangelho que nós acabamos de ouvir, Apresenta, A fé dos apóstolos, Festa fortalecida, Na montanha, Pela transfiguração, De Jesus, Na caminhada para Jerusalém, O primeiro anúncio da paixão de Jesus, E sua morte, Abalou profundamente a fé dos apóstolos, Eles ficaram como que, Desorientados, perdidos, E podemos assim dizer que, Desmoronaram os seus planos, De glória e de poder, Para fortalecer esta fé ainda mais, Que era uma fé tão frágil, Cristo, Tomou três deles, E subiu ao monte, E transfigurou-se, A transfiguração de Jesus, É uma catequese, Que, Revela aos discípulos, E a nós, Quem é Jesus, O Filho, Amado de Deus. Em nossa caminhada para a Páscoa, Somos também convidados a subir, A montanha, E na companhia dos três discípulos, Viver, A alegria, Da comunhão com o Senhor. As dificuldades da caminhada, Não podem nos desanimar, Nos deixar tristes, No meio dos conflitos, Jesus, O Pai nos mostra que, Desde já, Os seus sinais da ressurreição, E do alto do monte, Ele continua, A nos gritar, Este, É, O meu filho amado, Escutaio. Não desanimemos, Diante das dificuldades, Os planos de Deus, Não conduzem ao fracasso, Mas os planos de Deus, Conduzem a ressurreição, A vida definitiva, A felicidade sem fim. São Leomagno diz que, O fim principal da transfiguração, Foi desterrar, Das almas dos discípulos, O escândalo da cruz, Os apóstolos, Jamais esquecerão, Esta gota de mel, Podemos assim dizer, Que lhes, Jesus oferecia, No meio da sua amargura, No meio das dificuldades, Jesus sempre atua assim, Com aqueles que o seguem, No meio dos maiores parecimentos, No meio das maiores dificuldades, Jesus dá-lhes o consolo necessário, Para continuar a caminhar, Assim queridos irmãos e irmãs, Esta centelha da glória divina, Inundou os apóstolos, E uma felicidade tão grande, Que fez Pedro exclamar, Senhor, É bom estarmos aqui, Vamos fazer três tendas, O que que queria Pedro com isso? Pedro quer prolongar a situação, O que é bom, O que importa, Não é estar aqui, Ou estar ali, Mas estar sempre com Cristo, E em qualquer parte, E vê-lo, Por trás das circunstâncias, Em que nos encontramos, Se estamos com ele, Tanto faz, Que estejamos rodeados, Dos maiores consolos do mundo, Ou quem sabe, Prostrados numa cama de hospital, Padecendo as dores, Dores terríveis, Mas o que importa, É somente isso, Vê-lo, E viver sempre com ele, Esta é a única coisa, Verdadeiramente boa, E que importa, Na vida presente, E na outra, Desejo ver-te Senhor, E procurarei o teu rosto, Nas circunstâncias habituais, Da minha vida, É isto que nós, Deveríamos dizer, Todos os dias, Desejo ver-te Senhor, E procurarei o teu rosto, Nas circunstâncias, Habituais da minha vida, A vida dos homens, É uma caminhada, Para o céu, Que é a nossa morada, Uma caminhada, Que as vezes, Se torna áspera, E difícil, Porque com frequência, Devemos remar, Contra a corrente, E lutar com muitos inimigos, Interiores ou de fora, Todos nós sabemos disso, Quanto esforço, Que devemos fazer, Muitas vezes, Porque dentro de nós, E fora de nós, Temos dificuldades, Temos inimigos, Mas o Senhor, Quer confortar-nos, Com a esperança do céu, De modo especial, Nos momentos mais duros, O quando se torna, Mais patente a fraqueza, Da nossa condição, Dizia São José Maria Escrivá, A hora da tentação, Pensa no amor, Que te espera no céu, Fomenta a virtude da esperança, Que não é falta de generosidade, O pensamento da glória, Queridos irmãos, Que nos espera, Deve animar-nos, Na nossa luta diária, Nada vale tanto, Como ganhar o céu, E Santa Teresinha, O Santa Teresa, Nos ensina, No livro, Caminho de Perfeição, E se for, De sempre avante, Com esta determinação, Antes de morrer, Do que desistir, Ao chegar ao termo da jornada, O Senhor mesmo, Que vamos, Que vós mantenha, Com alguma sede, Nesta vida, Ou na outra, Vós dará, Para sempre, O dão da alegria, E da abundância, Sem fim, Para poder desviver, Com o Mestre sempre, Este é o meu filho amado, No qual eu pus, O meu agrado, Escutaio, E Deus Pai, Fala através, De Jesus Cristo, A todos os homens, De todos os tempos, A sua voz, Faz-se ouvir, Em todas as épocas, Sobretudo, Através dos ensinamentos, Da igreja, Nós devemos, Encontrar esse Jesus, Na nossa vida corrente, Nós devemos, Encontrar esse Jesus, No meio do trabalho, Nós devemos, Encontrar Jesus, Na rua, Devemos, Encontrar Jesus, Naqueles que nos rodeiam, Na oração, Quando nos perdoa, No sacramento da penitência, E sobretudo, Na Sagrada Eucaristia, Onde, Na Eucaristia, Ele se encontra, Verdadeira, Real, E, Substancialmente, Presente, Devemos, Aprender, A descobri-lo, Nas coisas, Ordinárias, Correntes, Fugindo, Da tentação, De desejar, O extraordinário, Mas, É preciso, Escutar, E, Anunciar, Irmãos, Não podemos, Ficar, No monte, De braços, Cruzados, O seguidor, De Cristo, Deve, Descer, Do monte, Para, Enfrentar, O mundo, E os problemas, Dos homens, Assim, Cada domingo, Ao participar, Da missa, Subimos, A montanha, Para, Contemplar, O Cristo, Transfigurado, Ressuscitado, E escutar, A sua voz, Depois, Ao descer, Da montanha, Que ao sair, Da igreja, Devemos, Prosseguir, Nossa caminhada, Sendo sal, Da terra, E luz, Do mundo, Porque, Porque, Somos, Convidados, A ser, Missionários, Da transfiguração, Que esta passagem, Do evangelho, Nos ajude, A vivermos, Nesta semana, Fazendo, Experiências, Bonitas, Da transfiguração, Subir, E descer, Da montanha, Para, Assim, Fazermos, A mais, Bela, Experiência, Do encontro, Pessoal, Com Jesus Cristo, Creio, Em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador, Do céu, E da terra, Que em Jesus Cristo, Se único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido, Pelo poder, Do Espírito Santo, Nasceu, Da Virgem Maria, Padeceu, Sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu, A mansão, Dos mortos, Ressuscitou, Ao terceiro dia, Subiu, Aos céus, Está sentado, A direita, De Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há, De vir a julgar, Os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Irmãos e irmãs, Iluminados pela transfiguração de Jesus, Façamos subir até o Pai, As nossas súplicas pela igreja, Pelo mundo e por nós próprios, Dizendo com humildade, Abençoai, Senhor, A vossa igreja. Abençoai, Senhor, A vossa igreja. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente, Tenham confiança no Senhor como Abraão, E ensinem aos homens a fé que receberam, Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, A vossa igreja. Para que o nosso Bispo, D. Antônio Carlos, Os presbíteros e os diáconos, Com os apóstolos que viram Jesus transfigurado, Escutem o Pai, Que os convida a santidade, Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Para que os cristãos procurem o rosto de Deus, Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Para que os homens e mulheres que têm medo do sofrimento, Da doença e da morte, Descubram o Cristo, luz do mundo e salvação, Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Para que as crianças e adolescentes que estão na catequese, Façam com os seus catequistas, Uma verdadeira caminhada, Que lhes leve a uma vivência autêntica da fé, Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Para que esse ano em que nossas escolas sejam da busca do verdadeiro conhecimento, Que abre ao cuidado do mundo, dos irmãos e da nossa fé, Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Jesus, Mestre Divino, Que chamasse os apóstolos a vos seguirem, Continuai a passar pelos nossos caminhos, Pelas nossas famílias, Pelas nossas escolas. Continuai a repetir o convite A muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vocês sejam fiéis, Como apóstolos e leigos, Como sacerdotes, Como religiosas e religiosas, Para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Canto de oferendas, número 62. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, Mas este pouco, nós queremos com os irmãos compartilhar. Cende-nos nesta hora de irmos, Comprometer a vida buscando a união, Comprometer a vida buscando a união, Comprometer a vida buscando a união, Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar Sabemos que é difícil os bens compartilhar Mas com a Tua graça, Senhor, queremos dar Sabe, Senhor, o que temos é tão tonto pra dar Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, com as mãos e os sacrifícios Para a glória de São Paulo, para o nosso Filho e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que estas oferendas levem, lavem os nossos pecados E nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em nós Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo, Senhor nosso Tendo predito aos discípulos a própria morte Jesus lhes mostra na montanha sagrada Todo o seu esplendor E com o testemunho da lei dos profetas Simbolizados em Moisés e Elias Nos ensina que pela paixão e cruz Chegará a glória da ressurreição E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas Com os anjos e com todos os santos Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo é o Senhor Deus do Universo Santo é o Senhor Deus do Universo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santa é o Senhor Santo é o Senhor Hoje do Universo na verdade ó Pai vosso e santo e fonte de toda a santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso filho e senhor nosso santificai nossa querida ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças ou partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graças e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de cristo sejamos reunidos pelo espírito santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só espírito lembrai-vos ao pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o papa francisco o nosso bispo antônio carlos e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tendo piedade de todos nós dai-nos participar da vida eterna com a virgem maria mãe de deus com são josé o seu esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por jesus cristo vosso filho concedei-nos o convívio dos eleitos por cristo com cristo em cristo a voz deus pai todo poderoso na unidade do espírito santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre antes de participar do banquete da eucaristia sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna rezemos juntos como o senhor nos ensinou pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ao pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu acordei-lhe de Deus que tirais o pecado do mundo sem piedade de nós acordei-lhe de Deus que tirais o pecado do mundo nem piedade de nós acordei-lhe de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz provai e vede como o Senhor é bom feliz de quem ele encontra o seu refúgio eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não sou digno de que entrei sem minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo do mundo eis o Cordeiro eis o Cordeiro que tira o pecado eis o Cordeiro Amém. 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 Será bem mais profundo o encontro à comunhão, se formos para o mundo sinal de salvação. A vida caminha, quem come deste pão, não manda sozinho, quem vive em comunhão. A nossa Eucaristia, ajude a sustentar, quem quer no dia a dia, com amor testemunhar. A vida caminha, quem come deste pão, não manda sozinho, quem vive em comunhão. O pão da vida, a comunhão, consome a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Lá no deserto, a unidão, conforme segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra, Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, o pão da vida, a comunhão, consome a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Na páscoa nova, da nova lei, canto a poucos até o fim. O pão da vida, o pão da vida, o pão da vida, a comunhão, consome a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós, na própria vida, Vamos também, repartir o pão. Vamos também, repartir o pão. Doar a vida, o pão da vida, a comunhão, consome a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Senhor, eu quero te agradecer Que todos os dias a gente poder conversar Senhor, o mundo precisa te conhecer Mas eu te prometo que vou evangelizar Eu quero te dizer agora Eu já vou embora Evangelizar Eu quero te dizer agora Eu já vou embora Eu já vou embora Evangelizar Oremos Oremos Nós comungamos, Senhor Deus, o mistério da vossa glória E nos empenhamos em render-vos graças Porque nos concedeis ainda na terra Participar das coisas do céu Amém Por Cristo, nosso Senhor Amém Solicita-se aos pais Que ainda não renovaram Que ainda não renovaram A inscrição de catequese Que eu faço nas próximas semanas Apresentando o carnê do dízimo E uma taxa de 15 reais E uma taxa de 15 reais para o material A criança que completar nove anos de idade Neste ano Deve ser inscrita Para ingressar na catequese E para estas crianças Lembranças Os documentos necessários É a cópia do certidão de nascimento Cópia da lembrança do batismo O carnê do dízimo E a taxa anual também de 15 reais Os catequizandos do centro Que farão a crisma neste ano Deverão fazer a sua inscrição No período de 22 de fevereiro a 4 de março Próximo dia 26 das 19 horas No Cine Floresta Reunião com os ministros da Eucaristia Das comunidades do interior Dos bairros e da matriz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Eu dizia que nós subimos a montanha E agora nós vamos descer a montanha E para voltarmos Com certeza com a benção de Deus Mais fortificados Uma benção especial Que vamos deixar a vocês Tendo essa consciência de que Ao sairmos da igreja Nós descemos a nossa realidade do dia a dia E lá devemos ser luz e sal da terra Depois de cada invocação Vocês respondem Amém Deus Pai de misericórdia Conceda a todos vós Como concedeu ao filho pródigo A alegria do retorno à casa Amém O Senhor Jesus Cristo Modelo de oração e de vida Vos guia nesta caminhada quaresmal A uma verdadeira conversão Amém O Espírito de sabedoria e fortaleza Vos sustente na luta contra o mal Para poderes com Cristo Celebrar a vitória da Páscoa Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com a vossa vida Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém Tu és bendita sobre todas as mulheres Fostes escolhidas para a Mãe do Salvador Tu és a glória e a alegria do Teu povo És nosso orgulho, nossa Mãe e nosso amor Ave Maria, cheia de graça Bendito aquele que nasceu do Teu amor Ave Maria, cheia de graça Bendito aquele que nasceu do Teu amor